Zabra do Léo Saiu bem ali da marcação O Rodrigo Silva Sai que é o Danilo Raspinha de cabeça dele perfeita Trabalha com o Rodriguinho Aberto pra direita Veio o Romero Cruzamento na área Pro Luka Ajeita ou não Bateu do jeito que veio A bola vai embora O toque de cabeça Do Danilo perfeito A bola do Rodriguinho com o Romero O Romero passou bem demais essa bola Luka na cobrança O toque de cabeça aqui atrás Não pegou legal ali o Rodriguinho Na sequência O árbitro pega a pênalti Ele foi chutar a bola Acabou acertando também O zagueiro do Corinthians Do detalhe pra você O árbitro em cima do lance Autorizado o Rodriguinho Vem com a perna à direita Rodriguinho correu Bateu Pra fora Triscou a trave ali Tentou tirar demais do Bruno Acabou mandando pra fora Arbitragem autoriza Aloysio com o pé esquerdo Vem bola pra área Cássio O Bandeira Tá pegando Posição de impedimento Vamos tirar dúvida Bola do Aloysio O toque de cabeça Avança Acertou Acertou assim O assistente Canteio mais uma vez Pela esquerda Pra cobrança O Aloysio Pensa a bola mais uma vez Aberta Vem o toque de cabeça Pensa a bola Saiu Rodriguinho Rodriguinho segura Faz o passe Pro Elias Pro Elias A bola sobrou Vai sobrar pra ser o gol do Corinthians Gol do Corinthians Romero Número 11 No final do jogo O torcedor do Corinthians Comemora